Imagina você tá em casa, de boa, no seu sofá, você engata a primeira marcha, pega ele e bate em um carro Pum! É? Esse é o vídeo de hoje, porque hoje nós iremos testar um carro diferente aqui no RickFest Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo E aí meus queridos sucessos e senhores, bem-vindos para mais um vídeo e hoje mais um vídeo RickFest E é o seguinte galera, 3, 2, 1 e olha só isso aqui véi Hoje estamos em novos mapas, eu fiquei aqui umas 3 horas instalando mods, instalando novos mapas, novos carros e tal Porque eu tava cansado dos que eu tinha mano, eu nem joguei todos eles e tal, mas eu queria coisa nova Então tamo aqui, no mapa que eu nunca joguei, eu instalei modzinho de sofá, instalei uns modzinho tipo de Hot Wheels Vai ter muita coisa bacana hoje e vamos lá moleque, a dificuldade do EA, EA né? EA que são os NPCs aqui, tá em especialista, ou seja, mais alta possível do jogo Então mano, aqui vai ser realidade, tô aqui com o meu carrozinho, parece uma Porsche véi, muito doida, muito crazy E a ideia é ganhar agora mano, pra quem não conhece o jogo RickFest É um jogo basicamente de corrida com destruição, caraca mano, olha só É um jogo de corrida com destruição, vocês podem ver que bateram no meu carro de uma maneira Que arregaçou o carro, já perdeu estabilidade, tá horrível Nossa, olha o que fizeram com o meu carrozinho mano, meu Deus do céu No canto inferior esquerdo vocês conseguem ver o estado do nosso carro, vocês podem ver que a frente tá toda destruída E essa pista aqui, ela tem muita curva mano, eu não conheço a pista, deveria ter testado antes Eu tô em décimo lugar mano, eu vou cortar caminho aqui mesmo mano, ó Ih, não pode, não pode cortar caminho, me lasquei Me lasquei véi, me lasquei lascado Será que eu não posso cortar caminho mesmo? Já que me derrubaram tudo, eu vou cortar caminho pra me lascar aqui ó Ih, não deixaram Guys, eu voltei tudo aqui porque agora eu vou melhorar o meu carro Tipo aqui a suspensão dele, eu vou deixar uma suspensão dura, que ela é horrível pra estrada de chão Mas pra curvas etc, vai ser ótimo Relação da marcha, eu vou deixar curta pra ter uma arrancada melhor Eu senti que essa pista, ela é uma pista bem fechadinha Então a gente precisa de arrancada, não é a velocidade final que a gente precisa Vou colocar aqui o diferencial mais pra travado Porque assim vai fazer a curva melhor E só, beleza, agora sim mano Tem que conhecer a pista véi, agora eu conheço a pista Vamos lá moleque, agora eu vou ficar em primeirão Vamos lá, vai, já arranquei aqui Show de bola Nossa, eu não sei achar uma garota pra ultrapassar E aqui já deu ruim Já deu péssimo aqui moleque, dá nada Dá nada, a gente vai conseguir fazer ainda Ó, o cara aqui deu uma giradinha, eu vou entrar por aqui Aqui tem que destruir o carro dos outros mesmo Todo mundo tá na pista aqui, sabe que o carro não vai sair intacto mano Um risquinho pelo menos Na real um risquinho nada Um farol, alguma destruição vai ter no seu carro véi O carro não sai intacto daqui não, é tipo uma regra Ó, o cara cortou o caminho, eles foram por dentro Ah, olha isso cara Que cara nojento véi O cara me rodou total mano, olha isso Olha que nojo mano, que nojo Caraca, tô em décimo quarto agora Dá pra recuperar ainda mano Dá pra recuperar, mas vai ser difícil véi Caraca moleque Os caras me ferraram Deu ruim, eu não sabia que tinha estrada de chão véi O carro é horrível aqui na estrada de chão Ah, é pouco, pouco percurso só Beleza Vai Lançar pra cá Lancei o cara pra longe Boa Sai, 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 sai Me deixa, me deixa, me deixa Os caras ia me capotar véi Vamos lá Ó, tô fazendo essa curva aqui no drift mano Vamos ver se adianta Eu vou ir por fora agora, eu acho que é melhor Ah, o moleque foi por fora também véi Sai, 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 sai Ah, qual é Scorpion? Como é que eu faço uma coisa dessa véi? Que maneira burra que eu bati É muito difícil controlar os carros nesse jogo véi Tipo, não é igual GTA que a gente tá acostumado aqui É difícil pra caramba véi E eu estou em último Eu estou incrivelmente em último mano Oh, destruiu o maluco aqui Destruiu o maluco total véi Eita lasqueira Adeus meu querido Lancei ele pra fora Eu fui junto mas lancei ele pra fora A ideia minha é destruir os outros véi Eu não quero saber muito de qualquer coisa não Eu quero destruir os outros Meu bagulho é destruição mano Eu corto a destruição ó Meti um drift caraca Agora eu fui bem Mais ou menos Não, fui péssimo Eu odiei esse carro Mas vai se ferrar mano Por que fazer isso comigo cara? Vai, todo mundo se ferra agora Nossa senhora Acidente coletivo Nossa mano Eu tava indo bem na curva O cara vai lá e me ferra E eu não gostei desse carro É muito horrível de controlar ele mano É nojento Esse carro aqui é nojento de controlar Não gostei Não quero Quero voltar pro meu Pro meus outros cair mais divertido Aqui ó Abri bem pra fazer a curva E mesmo assim não Ah, agora eu fui bem véi Ah, agora eu tô pegando um jeito Mas esse carro aqui é uma bosta Não quero mais não Quero um carro melhor véi Sai, 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 sai Sai da frente Sai da frente Sai da frente meu parça Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Terminei Décimo oitavo Fui péssimo Só mostrando esse Monster Truck Que é brabíssimo Vou pegar aqui um carro de guerra E eu vou numa pista Pra guerra Vamos lá A pista aqui é Suicide Tracker Interessante véi Suicide Tracker é a pista do suicídio Então vai ser destruição total Vamos lá 3, 2, 1 Acelera moleque Acelera Vai, vai, vai Calma Vamos fazer essa curva aberta aqui ó Meu carro vai ser pra destruir Olha esses carrinhos pequenos aqui cara O meu carro ele é fraco Tipo Tipo de força e tal Não é rápido Eita Explodiu Maluco O que que foi isso cara Explodiu umas paradas Tá O meu carro ele é Ele é Não tem motor Mas pra destruição vai ser sensacional véi Se é uma pista de suicídio De destruição Isso aqui vai ser ótimo cara Olha o perigo Olha o perigo Dei uma Ai cara Me lasquei Olha galera Aqui assistindo normal Como se nada estivesse acontecendo Que perigo véi Ficar nessa plateia Tá doido doido Ainda volta aqui agora Boa Foi oitavo moleque Continua Nossa É um vai e vem cara É um vai e vem Nossa É igual no GTA Que você vai e volta Pelo mesmo caminho Ficar batendo toda hora mano Cara isso aqui é um perigo É o nosso carro tem uma frente blindada Isso aqui vai ser ótimo Aqui ó A frente blindadona Vai ser ótimo mano O bichinho não é rápido Mas é forte Olha isso aqui ó Vem de frente Toma Já era Nem fez estrago em mim mano Fez estrago de dois pontos em mim O cara fez estrago de uns dez Mas perdi muita posição Fazendo essa brincadeira véi Não vale a pena Não vale a pena destruir os outros mano Nossa meu carro tá muito ruim véi Tá destruindo alguma coisa da frente Que não tá acelerando Sai da frente Nossa matei esse ploto Esse aqui eu matei Ó Nossa tá vivo cara O cara é muita sorte O cara é um homem de sorte Ó meu carro não tá acelerando mano Sai fora Meu carro não tá acelerando Oh 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 Não Droga Tô em quinto lugar mano Meu carro tem poucos cavalos véi Ele não é muito rápido cara Tô em sexto agora Sai fora Destruí já o maluco aqui ó Boa Tem que achar pra onde Ó galera preso Um querendo ir pra frente O outro querendo ir pra trás Meu Deus do céu Tô em segundão já moleque Vem com o pai O bom é bater de lado na galera Nossa, tipo esse daí Bati de lado, detonou Você viu, olha, detonado Detonei o cara que eu bati de lado, velho Ele capotou, possivelmente Caraca, eu mandei o maluco pra Narnia, velho Tá, pegou Esse aqui também Nossa senhora Sai fora, gente Me deixa passar Me deixa passar, meu mano Hoje a galera vem voado Sai fora, sai fora, sai fora Vou voado também, ó É, eu cheguei no drift, boa Que perigo essa pista, mano Se tiver isso aqui na vida real, cara É um perigo Um monte de gente deve morrer toda hora Tá, maluco Ai, me ferrou Bateu em mim, fez eu perder todo o meu potencial aqui Ó, no canto inferior esquerdo Quer dizer, é No canto ali na parte do meio esquerdo Você consegue ver o caminho que a gente tem que fazer, tá ligado? Ali mostra O que tá de branco é o caminho que a gente tem que fazer Agora eu quero ver sair daqui, mano Aí, ó Saí por aqui Vai, vai, vai Bora, rapaziada Todo mundo preso Deu ruim Engarrafamento, velho Me lasquei aqui também Sai, mano Para de manter o filho angustiado, cara Vai, vai Vou passar aqui, ó Passei no modo fantasma Boa Tô em segundão, moleque Ó, esse aqui pediu pra ser destruído Ai, errei Boa Uh, esse capotou bonito, coitado Sai, não me ferra Esse carrinho aqui tá pedindo pra morrer, galera Tô doido pra destruir ele Tô doido pra destruir ele, mano Oh, meu Deus Caraca, eu fiquei concentrado de viado ali Me lasquei, mano Nossa, entrei em choque quando eu vi os outros carros Fiquei todo perdido, mano Oh, medo, hein Ah, pediu pra ser destruído Boa Esse pediu pra morrer, coitado Pediu E era o segundo lugar, mano Ih, minha suspensão foi danificada Deu ruim Mas tô em primeiro Quer dizer, ele era o primeiro lugar Tô em primeirão, moleque Ai, não, não bate frente, não Isso, veio bonito Evitar bater, agora tô em primeiro Ai, droga Isso que eu falei Evitar bater, mano Ó, esse aqui morreu, hein Já era aquele carrinho Esse aqui vai morrer também Pá Ih, eu queria bater bem no cantinho dele Ele dá muito ruim pro coitado E eu me lasquei Nossa, me lasquei bonito Ó o primeiro colocado Acabou de me passar, mano Me lasquei bonito Ah, vou ter que voltar, velho Tá bugado a minha pista Ah, fiquei em quarto, mano Porque bugou a minha pista Ele me desclassificou Porque eu fui muito pra fora, velho Ele considerou que eu tava cortando o caminho E pediu pra eu voltar, velho Isso aí me lascou agora, mano Agora eu tô em quarto Nossa, tô muito ferrado, velho Vamos Dá pra recuperar ainda Sai fora, parça Sai fora Sai, meu irmão Sai Muita gente na minha frente Ó, esse aqui é o primeiro, velho Tá quase destruído o primeiro Se alguém bater nele, ele morre Fiquei primeiro Ajuda na destruição O primeiro colocado foi destruído Tá Pega, moleque Isso que eu falo Nesses lugares aqui O que importa é ter um carro forte, mano Que é o primeiro colocado que aconteceu com ele, ó Pegou fogo e já era, mano O importante é ter um carro forte, ó Três morreram já Três morreram Inclusive o primeiro colocado ficamos em primeiro Ficamos em primeiro, rapá Massa demais Essa corredinha foi show de bola Agora, galera Eu escolhi uma pista de velocidade, guys Eu tô hypado nem com esse carro meu Esse carro eu curto demais Mas ele não é o meu mais top Um bom que eu gosto Esse daqui, ó Esse aqui é muito bom, mano Esse aqui é bom pra caramba também Mas ele é drift Eu vou com esse meu xodó aqui, guys Vamos lá Vamos ver como é que a pista aqui É a pista TVTP Ovals Eu quero ver se ela vai ter muita curva Ou muita reta Se eu tiver muita curva Eu vou aumentar a relação das marchas Ó, eu vi só uma reta, cara Vou deixar no modo padrão Porque eu não tenho certeza Como é que vai ser a pista Se eu soubesse que era, tipo Se for só curva Era melhor eu ter diminuído a relação das marchas Tipo, deixar a marcha mais curta, tá ligado? Aliás, se for só reta Deixar a marcha mais longa Se for só curva Deixar mais curta a marcha Que daí dá um toque maior Olha que doido Não, é reta mesmo É reta com curva Eu acho que eu deixei no meio termo Então tá bom, mano Nossa senhora que é tenso Nossa, eu causei um acidente feio aqui, hein Deixa eu te falar que eu causei Mó treta aqui, mano Ai, vai, 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 vai Esse meu xodózinho aqui é brabo demais Terminou no lugar, cara Houve um motorzão no meu carro, velho Brabíssimo, né Ih, já perdi o... O capô dele, coitado Olha que... Sem capô, bichinho Ai, não, 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 não Quase que eu perdi o controle Tamo a 200 por hora, velho Numa pista assassina Ih, travou não, travou não Ah, qual é o jogo? O jogo deu uma travada e me ferrou Isso aqui foi sacanagem Isso aqui foi coisa do jogo, mano Não vale, isso aqui não vale, mano Nossa, me destruíram, velho Qual é o jogo? Olha só, acabou comigo Nossa Os caras bateram em 200 por hora Acabou comigo, galera Ó, esse cara vai me ultrapassar E na sujeira Olha, olha Caraca, que sujo Nossa, me ferrou Bateu bonito Sai, 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 sai Eu vou recuperar minha posição ainda, mano Mesmo com o carro tô lascado Vou recuperar Sai, plateia Nossa Senhora De bem que não dá pra matar a plateia, mano Eu tô indo pela grama, velho Tudo errado Voltei Voltei Ah, esse poste aqui de madeira que não quebra Na vida é real é morte Essas partidas que a gente tá fazendo, hein Sai, sai fora Sai fora Ai Essa parte já tá destruída, meu querido Você vai acabar comigo, ó Meu carro tá todo danificado Mas eu tô aguentando, velho Olha o estado do bichinho, cara E é um V8 brabo aqui, ó Tem escrito V8 Esse carro aqui é muito rápido, mano Muito rápido mesmo Ó, ó Lombada, lombada Eita, que lombada braba Nossa Senhora Controlei bonito agora, hein Vou mandar esse maluco aqui pras pedras Ai, ai, ai Vai, vai, vai Fazer pra perder o controle Vamos ver Não consegui, não Que isso? Acidente, acidente, acidente Controla, controla devagar Opa Ganhei umas posições aqui Não, não quero apertar nada, não Ganhei umas posições agora Tô em 7, moleque Vem com o Scorpion Cara, essa pista é muito massa Uma das mais que eu mais curti até agora Calma Freio aqui, freio aqui Que teve acidente Eita, pega Olha aqui Já ultrapassei mais um E tô levando isso aqui, ó Tô carregando isso aqui comigo Vou rodar esse cara aqui, ó Rodar esse cara na minha frente Já pega mais uma posição Vai, vai, vai Aqui eu vou ter que abrir bem Que vai ter uma curva daqui a pouco Perdi o controle Não, perdi não Tá tudo bem Fiz o cara perder o controle Aqui, ó Vou frear Boa Freou Vai, drift Ó Ai, não Fui demais Vai, vai Continua, continua Vai me rodar, meu vacilão? Vai me rodar? Nem tenta, meu parça Não tenta rodar o Scorpion Gamer, rapaz Ó, meu carro já tá girando muito rápido, galera Muito fácil É dois toques pra ele perder o controle Quer ver, olha aqui na curvinha Ele tá saindo muito de lado Ele tá sem estabilidade nenhuma Isso daí é por causa do estado dele, né Olha aqui Atrás Roda tá toda torta e tudo Eixo de transmissão também Já era Tá um perigo isso aqui Mas tô em quarto lugar, mano Mas o carrozinho tá indo tão rápido também, não Olha a diferença de velocidade de um carro pro outro O cara passou uns duzentos e poucos por hora Passou voado, véi Ai, ai, ai Me matei também Não, 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 não Dá pra recuperar Uh Ai, deu ruim Fui pra grama Fui pra grama Vou restaurar, vai Foi sétimo lugar Nossa, perdi muita posição Restaurar, lasca você Lasca sua posição, véi Me lasquei Deixar a primeira pessoa aqui Será que é legal? Oh, 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 oh Uh Matei o cara Matei o cara doido, doido Foi oitavo, mano Tava em terceiro, véi Foi pra oitavo Por um lado é bom a gente ter perdido posição rápido O que quer dizer que a gente consegue recuperar rápido também Quer dizer que tá todo mundo pertinho, tá ligado? Esse cara aqui, por exemplo Eu não gosto dele não Porque ele tava em primeiro na última corrida É o tal do Dodger Na última corrida ele foi o primeiro e morreu O resultado ele ficou em último Ó, ó Caraca Isso aqui é destruição total, mano Que perigo Ó o Agent Smith também Esse cara também não gosta não Ele é bom pra caramba Vai que eu vou ultrapassar Ah, velocidade final desse carro aqui Na frente é melhor Meu torque tava bem melhor, mas Ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora Beleza, lancei um pra longe Tá, pega Esse daí já era Não, não, não Sai da frente Tem um carro aqui atrapalhando Sai, 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 sai Sai, mano Não vou perder posição assim, véi Droga, eu matei um Mas não adiantou muito Caraca, véi Temos chegando no final já Mas tô em quinto lugar, mano Tô em quinto Cara, eu destruí o carro de um cara? Ah, não Não Eu destruí um carro Na reta final Aqui a linha de chegada, ó Ah, não, tem mais uma volta Mas o cara só tinha que fazer mais uma volta E manter a posição Eu fui lá e destruí ele, véi Já era, foi desclassificado Já foi de boa Eu não sou muito bom de curva nesse jogo Ó, foi Ok, esse aqui não foi tão ruim não, mano Vamos lá Tô em quarto lugar, mano Quero ficar em terceiro, mano Terceiro, segundo Primeiro ou quinto Mas ficar em quarto lugar, não Ó, meu carro não é muito bom na reta Aqui, tá tudo destruído Ah, com a lenha É muito fácil perder controle desse jogo Olha isso Olha a merda Vou voltar Voltei Ó, a gente desmentiu Olha a merda, olha a merda Nossa Esse daí já era Esse daí já era Por que adianta ir tão rápido assim, meu querido Aqui é habilidade, rapaz Calma, freou Freou Boa Quase parando na curva, véi Terceiro lugar, véi Terceirão Bora, vou rodar esse maluco aqui, ó Já era Vou rodar ele agora Que briga doida Ele tá tendo aqui, ó Não, ele me rodou Quase, 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 quase Eu tô buscando o segundo lugar Ai, caramba Que merda Tô em segundo Ah, eu por um momento fiquei em segundo, véi Mas teve um acidente Eita, olha ali Olha, teve um acidente também Fui pra quinto lugar, moleque Voltou a passar o cara Fui pra quarto Ah, não é possível, véi No finalzinho Eu tive meu momento de glória Ficando em segundo lugar, véi Foi bueno Agora é a hora Aqui, ó, aqui, ó Pá Não Não era isso que eu queria, mano Oh, tô em segundo Oh, tô em segundo lugar Fui no bem Primeiro lugar já terminou? Será? Terminou Acabou de terminar Vamos ficar em segundo não, então, moleque Tá ótimo, tá ótimo Segundo colocado tá ótimo, véi Num carro no estado que ficou o meu Depois daqueles acidentes My God Segundo lugar é ótimo Mesmo lugar que eu errei antes Tá, não tem ninguém atrás Tá ótimo Segundo, moleque Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E vem pro Scorpion O melhor Eu sempre fico em segundo, véi Vou mandar meu nome pra Scorpion Segundão, cara Tá, pega A próxima corrida, galera Eu vou de sofá, mano Eita, lasqueira Galera, agora é o seguinte O meu carro vai ser Um carrinho diferenciado Vocês vão ver Galera, agora a pistazinha Vai ser um pouco diferente E vai ser Nada mais, nada menos Que com um sofá Tá todo mundo de sofá, véi Que dia aleatório Olha isso, galera A galera tem até sofá personalizado Que fofinho, mano Olha isso Eu tô no sofá, mano Que doido Eita, rapidinho Caraca, eu tô 70 por hora com o sofá Que dia aleatório, moleque Olha o John McClacken Esse cara aí também é bom pra caramba Eu quero achar o Smith lá O Agente Smith Eita, eita, eita Ai, ai, ai Me rodaram aqui Rodaram meu sofá Ai, eu vou dormir Eita, nossa Me mataram aqui Ai, meu Deus, eu mori Tô em 17, mano Tá ruim aqui Então tem como expulsar a galera do sofá Se bater muito forte Você pode fazer o cara sair voando Igual fizeram comigo Que maldade A gente tá 120 por hora com o sofá Que coisa massa, mano Você é doido, doido Olha isso, véi Olha, tem sofá atrás de mim Ai, eu vou bater com muita força Esse cara aqui agora Vou lançar ele pra longe Tô alcançando ele, cara Alcançando aos poucos Ele vai reduzir bastante aqui, mano Aqui ele não tem coragem Fica curva, não Eu tenho Ai, meu Deus Eu não tenho coragem Tenho falta de senso, mano Eu sou burro Merda Em primeira pessoa Olha como será, mano Olha que doido, véi Que doido, doido Vai Tira, final pessoa Opa, tem uma corpona aqui Calma Dá pra fazer rapidão Ó, o sofá bateu ali, mano Perderam o sofá Essa corrida aqui é mais de velocidade, mano Seria massa se tivesse vários carros diferentes Daí Um ia ficar ultrapassando o outro Cada um com suas características Tipo, ah, um é mais rápido na curva Outro é mais rápido na linha reta Agora, como é que os sofás são todos iguais? Com a menos velocidade? Aqui não vai ter uma divergência Não vai ter batida e tal Vai ser basicamente isso aqui, ó Mas eu quero muito jogar alguém pra longe, véi Ai, eu não sei dançar, vai Opa, que doideira, véi Os dois se lascaram Os dois se lascaram, mano Não tem quem ganha aqui, véi É uma guerra injusta Galera, fiz a primeira volta E ela demorou 5 minutos E todas as voltas vão ser iguais, mano Então, eu quero destruição Vamos pra destruição Pronto, galera Agora existe uma pistazinha Que parece que vai ser destruição Vamos lá Já arranquei Eita, eita, eita É aqui Nossa, um já morreu aqui, coitado Esse que é o do sofá Foi atropelado Deu muito ruim pra ele Nossa, que vai ser destruição total Tem muita curva Aqui vai O que vai mandar Vai ser as habilidades nas curvas E ninguém te atrapalhar Me atrapalharam Que bonito Mas, eita Esse daí morreu também Mais um que se foi Cara, esse aqui é uma pistazinha Bem curtinha Mas tem muita Olha só Alguém perdeu o sofá aqui Mas tem muita curvinha, cara Ela é curta E por isso que tem muita batida Vai ter muita batida aqui Calma, olha o cara Vindo com a outra mão Uh, lancei pra longe Ai, me lasquei Me lasquei, moleque Tô em sexto lugar Tô em sexto Ó, curvinha aqui braba Curvinha braba Boa Ai, ai, ai Perdi o controle Perdi o controle do meu sofá, velho Toma, vacilão Ih, o cara sumiu, velho Foi bataneiro e ele sumiu Vou terminar de ré Vou terminar de ré Sai fora Sai fora Esse aqui é o terceiro colocado Merda Eu ia terminar a pista E os caras terminaram na minha frente Que be... Ah, olha isso, mano Eu tava em segundo Vou ficar em último agora Ah, mano E a linha de chegada Na nossa frente aqui, ó Olha o cara indo Empinando, velho Ah, velho Que merda Era pra ficar em primeiro, velho Que droga Galera Agora é o seguinte É a última corrida E é só uma volta, mano Só uma voltinha pra ver Quem vai ser o melhor Mano, já comecei mal aqui Porque o cara não acelerou Cara, não tem como saber Quem é o melhor Com uma volta só Nossa Me lançaram pra longe Me lascaram, me lascaram Ainda que merda, mano Nossa, não vou ficar em primeiro não, mano Agora lascou E tem que passar aqui no meio Do negócio de fogo ainda, ó No rabão de fogo aqui, ó Na bolinha de fogo Eita Bate não, bate não Boa Ai, que difícil controlar esse carro aqui, velho Que horrível Eu vou por cima ou por baixo Quer dizer, pela direita ou pela esquerda? Vou pela direita Ó o sofá, vai bater no sofá Não, meu sofá faz all right, mano Tô em oitavo, tô em oitavo Boa, 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 boa Tô indo bem Tô em sétimo Falei que ia recuperar, rapá Calma, calma, calma Uh, aquele ali voa, hein Tô em quarto Terceiro Terceiro Vou passar agora Vou virar segundo Vai Nunca aporta, nunca aporta Boa Boa, tô em segundo Tô em primeiro Tô em primeiro Não, tô em segundo O cara ultrapassou agora, velho Calma, calma Eu vou pela direita Ele vai pela esquerda Boa Vamos lá Isso aqui é uma corrida com o sofá A coisa mais doida do mundo A chance de morrer é facinha, hein, velho Sai voando pelo sofá Ah, não, não, não Tem gente vindo de frente Não, 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 não Não é isso daí que eu quero Vamos lá R-slip Alguém tem que bater nesse sal de slip Tá aí primeiro, velho Alguém tem que bater nele, mano Não, não, não Meu sofá ficou preso Merda, tô em segundo Olha ali o slip, velho Na minha frente Merda, ganhou E eu fiquei O cara me ultrapassou no final, cara Fiquei em terceiro Foi ótimo Foi bom Bom, pessoal Isso aqui foi o vídeozinho de RickFest Espero que você curtiu Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E lembra que eu faço live Todo dia no Facebook Às 4 horas da tarde Muito obrigado Todo mundo que assistiu Falou, fui E tchau